Um homem foi preso em Monsenhor Hipólito, suspeito de sequestrar sua ex-companheira no Ceará. A prisão ocorreu na BR-020, após a mulher ser vista pedindo socorro. Danilo Eliezer traz a informação, que loucura, que loucura, meu irmão. Fala aí, Danilo, na tela do pancadão, na tela do campeão. Balanço geral! Um homem foi preso no município de Monsenhor Hipólito, a cerca de 65 quilômetros de Picos, suspeito de sequestrar a ex-companheira no estado do Ceará. A prisão ocorreu após os gritos de socorro da mulher chamarem a atenção da população. De acordo com informações preliminares, o sequestro ocorreu na cidade de Itauá, no estado cearense. E após notarem o sequestro, as forças de segurança do Ceará entraram em contato com a Polícia Rodoviária Federal, com a Polícia Civil e também com a Polícia Militar, informando que o veículo estava se deslocando para a região de Picos. As equipes de segurança, então, montaram um cerco quando um policial avistou o veículo na zona rural do município de Monsenhor Hipólito, no Piauí, mais precisamente na BR-020. E ao abordar o carro, o policial conseguiu interceptar o suspeito e liberar a mulher. Após isso, o suspeito e a vítima foram encaminhados à central de flagrante de Picos para os procedimentos cabíveis. O caso será investigado, mas há suspeitas é que o sequestro tenha ocorrido, motivado pela não aceitação do suspeito com o fim do relacionamento. A gente segue acompanhando as informações sobre o caso e qualquer novidade eu trago para vocês. Agora eu volto com você aí no estúdio. Tá bom, Danilo, muito obrigado. Que loucura, rapaz. Que loucura. Cada vez mais homens loucos, homens transtornados, homens malucos que fazem uma merda dessa com as suas companheiras ou ex-companheiras que não aceitam o término do relacionamento.